Fala Gamers! Continuando o nosso detonado passo a passo de Mega Man 1, ou então Rockman 1, você que escolhe. Hoje nós vamos passar por uma das fases que dizem que o inimigo é o mais fácil de todos. Eu não sei porque existe esse preconceito contra o Cutman. Mas enfim, dizem que ele acaba sendo o mais fácil de todos, eu não concordo, mas é assim que as coisas são, virou até meme, mas enfim. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou o professor Rios Atari e você está no Cast 42. A nossa aula de hoje, o nosso detonado passo a passo de Mega Man 1, começa agora. Chega, né? Já está bom, né? Vamos lá. Aqui vamos colocar o Fireman, para começar, tudo tranquilo. Aqui, matar esses bichinhos, sem problemas. Dá um pulinho aqui. Ai, ai, vem para cá. Aqui não precisa pular. Já acerta esse aqui, ó. Para a gente ficar bem tranquilo aqui. Muito bem. Deixa eu mudar minha câmera aqui. Beleza. Matamos esse aqui. Daí a gente sobe aqui também. Acerta esse aqui, para a gente não levar nenhuma espécie de dano. Deixa eu acertar minha câmera aqui, beleza. Vem para cá, acerta esse. Espera aqui, mata esse. E vamos de boa. Lembrando que o objetivo não é fazer o Mr. Perfect, nem nada, né? O objetivo é mostrar para vocês... Aqui passa reto, ó. O objetivo é mostrar para vocês como detonar o jogo. Esses inimigos aqui dizem que são imortais, que não dá para matar eles. Eu vou mostrar para vocês que isso é uma bela de uma mentira. Isso é uma coisa que só quem sabe jogar Mega Man sabe. Vem cá. Pega aqui a pedra, ó. Vem para cá, ó. Olha ela. Não dá para matar. Quem disse que não dá para matar? Lógico que dá para matar. Não tem dessa, não. É só você saber como matar. Entenderam? Beleza, vem para cá. Não que isso faça alguma diferença na vida de vocês, porque não vai fazer. Vem para cá. Inspira aqui. Pula. Beleza. Muito bem. Acerta aqui. Tranquilo. Vou pegar aqui bastantes pontos de bônus. Meu objetivo é passar do 1 milhão aqui até terminar o jogo. Vamos ver se eu consigo. Beleza. Mata mais esse aqui. Mais um bônus. Para que a gente fique debaixo, ó. Oh, beleza. Sobe aqui. Vamos direto. As fases aqui nesse jogo, já falei para vocês, elas são muito rapidinhas. Esse jogo é muito rápido. Mata esse. Beleza. Vamos para cá. Vamos pegar energia, né? Só para ficar cheinho. Aqui, ó. Não precisa descer a escada. Desce aqui pelo cantinho, ó. Olha que tranquilo, ó. Ah, beleza. Para aqui. Ai, ai. Era para parar um pouquinho antes, mas tudo bem. Aqui, ó. Também não precisa descer pela escada. Já cai direto, ó. Vem para cá. Sem perder tempo. Boa. Aqui, vamos esperar. Ai, ai. Era para esperar, mas tudo bem. Beleza. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. O HP está baixo, mas não tem problema. O Cutman, a gente fala que ele é fácil, porque, de fato, muitas pessoas começam por ele. Ele não é um inimigo aí muito problemático se você souber lidar com ele. Beleza? Vamos colocar aqui o Gutsman. Beleza. Vamos lá, então. Vou mostrar um jeito fácil e um jeito normal. Fácil é esse aqui, ó. Usando pedra, ó. Olha o dano. E o normal é usando tiro normal, ó. A gente vem para cá, ó. Vem para cá. Pula. Continua atirando. Vem para cá. Pula. Nem precisou pular, ó. Beleza. Cadê? Cadê o Cutman? Ixi, será que ele é mesmo tão fácil? Estranho. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o cutirinho. Compartilhe o vídeo. Se inscreve no canal, inscreva-se no canal. E vejo vocês no nosso próximo vídeo. De coração. Valeu! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri